Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon, gente, é o seguinte, hoje viemos pra falar de mais uma que é querida por muitos, que é a nossa MT-03, exatamente, meus amigos. Eu já trouxe um vídeo aqui falando mais dos números da sua concorrente que passou ela, mas agora eu vim pra falar mais a respeito da própria MT-03, tá, meus amigos? Vou falar aqui pra vocês agora que os números dela não é novidade, né? Pra quem acompanha bem mais o mercado de pedra, principalmente nos emplacamentos, sabe que uma hora ou outra isso iria acontecer, mas eu tenho uma ressalva nisso tudo pra falar pra vocês que, pra mim, pelo menos pra mim, não faz muito sentido essa concorrente dela ter passado ela nos emplacamentos, tá? Então, vou deixar aqui pra vocês a minha opinião e eu vou discutir com vocês o que eu acho, né, que vai acontecer no mercado, porque essa moto, né, que está na mesma categoria da MT-03, não faz tanto sentido ela estar lá, porque se trata de uma moto peculiar, beleza? Então, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, comenta aqui, padrão, o que você acha da MT-03, você acha que ela merece ter mais alguma atualização? Você acha que ela já está há muito tempo desse jeito? Comenta aí que a gente vai trocar uma ideia, beleza? E lembrando que se precisar, não segura o correto Santana aqui na descrição também, dá o link direto do WhatsApp dele e chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site da Fena Brava novamente e aqui já começa daquele jeito, olha só quem está na cola, na cola entre aspas, né, porque a Dominar 400 já passou a MT-03. É lógico que no acumulado, desde, né, do início do ano até agora, ela ainda está um pouco distante da MT-03, então a Dominar 400, ela vem pegando muitas vendas nesse segmento. É lógico que não faz muito sentido a Dominar 400 estar nessa categoria, porque a Dominar 400 é a mais barata, é a moto com valor mais baixo, principalmente nessa categoria Naked Roadster, né? Eu acho que não faz tanto sentido a Dominar estar aqui, porque é uma moto monocilíndrica, então, sei lá, cara, é meio esquisito isso aqui que fizeram, né? É lógico que a Dominar 400 iria ganhar a primeira colocação, é lógico que ela ia assumir a liderança, porque a Dominar 400, além de não ser, né, uma moto fraca, uma moto de baixa cilindrada, assim, é uma baixa cilindrada, alguns especialistas falam que a Dominar 400 já é média cilindrada, pra mim ainda é baixa cilindrada, mas enfim, né? Então, é o que eu tô falando pra vocês, não faz muito sentido pra mim a Dominar 400 estar aqui no meio, porque a Dominar 400 é uma moto monocilíndrica, e ela custa muito abaixo de 30 mil reais. Pra quem não sabe, né, pra quem tá chegando agora, a Dominar 400 aqui no nosso mercado brasileiro, ela ainda está com frete congelado, tá, meus amigos? Então, a política da bajagem é justamente essa, não deixar os preços extrapolarem, né? Não deixar os preços saírem do controle. Então, eles têm esse modus operante de congelar o frete e não deixar que isso saia do controle. Isso, por um lado, é uma estratégia muito boa. Mas, quando a gente fala de Yamaha, a gente pode perceber que não é isso que acontece na sua totalidade. E é o que estamos vendo agora, com a Dominar 400 custando 25 mil e 500 reais agora, né? Depois dessa atualização de preço, é lógico que a Dominar 400 iria ganhar essa categoria, ficando em primeiro lugar, deixando as demais concorrentes dessa categoria, Naked Roadster, né? Pra trás. É lógico que isso ia acontecer. Eu já vim falando pra vocês que, quando a Dominar 400 entrou nessa categoria aqui, eu já tinha certeza que isso ia acontecer. E não só a Dominar 400 já entrou fazendo um estrago. Olha só também quem ganhou muito espaço aqui nessa categoria Naked Roadster, que é a Speed 400, tá, meus amigos? A Speed 400 das James, ela é a que menos está emplacando, né? Você pode ir nas lojas. Ela é uma moto que não tem muito nessa loja. Enquanto a 400X tem em muita quantidade, a Speed não tem tanto assim, né? Pra quem acompanha o canal sabe que o meu estilo é mais da Speed. Mas, enfim, né, cara? Olha pra você ver como que está meio conturbada essa categoria de moto. E lógico que a Dominar 400, mais uma vez falando, ela iria ficar na frente, porque perto de um preço de um MT-03, de uma CB500, perto do preço de um MT-09, né? É lógico. Eu não sei o que passou na cabeça da galera pra colocar a Dominar 400 aqui. E olha só, meus amigos, só pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? É lógico que isso daqui é um caso totalmente à parte. Você viu que eu coloquei aqui maior preço. Na sua totalidade não é esse tipo de preço que a MT-03 tem, mas só pra vocês terem uma noção de como que a MT-03, ela está sendo precificada em outras lojas por aí, tá, meus amigos? Olha só o preço dessa MT-03, 41 mil reais, uma MT-03, meus amigos. Sendo que, em várias lojas aí, principalmente no Rio de Janeiro, olha aqui, isso aqui é uma cidade no Rio de Janeiro, São João do Meriti, Rio de Janeiro, a moto está por 41 mil reais. Sendo que no próprio Rio de Janeiro, se a gente puxar aqui agora o menor preço, a gente pode ver que lá, olha só a estratégia dos caras, pra divulgar a Dominar 400, né? Olha aqui pra você ver no Rio de Janeiro, lá na capital, de 41 mil, você consegue achar MT-03, 24, 24, por 32 mil, 250 reais. Então, assim, não faz muito sentido, na minha opinião, até agora eu não, assim, comenta aí o que vocês acham. Mas eu acho que a Dominar 400 não tinha que estar nessa categoria, sabe? É uma moto monocilíndrica, com um ticket muito mais baixo. Então, sei lá, sabe? Comenta aí o que vocês acham, tá? Mas, se a gente parar pra analisar preço, né? Aquela, essa aqui, a mais barata, 32.250, ela ainda custa quase 7 mil reais, um pouco mais de 7 mil reais, a mais, ou quase 7 mil em alguns lugares, né? Do que a própria Dominar 400, tá? Então, assim, meus amigos, é complicado, né? A MT-03 perdeu o seu posto pra a Dominar 400, que é uma moto mais econômica, que tem uma potência muito interessante, mas, né, a gente já sabia, quem acompanha o canal sabe que eu já vim falando pra vocês que isso iria acontecer uma hora ou outra. Então é isso, meus amigos, olha só pra você ver, a Dominar 400 assumindo a liderança e deixando a MT-03 pra trás. A MT-03, que era líder desse segmento até esses dias, né? Até ontem, basicamente. Mas agora nós já estamos vendo uma reversão muito grande. E agora, Bajagem está com fábrica própria aqui no mercado brasileiro em operação. Então, esses números tendem a mudar muito no futuro. Comenta aí o que vocês acham. Eu fico muito animado quando vejo uma coisa dessa. Eu acho que nós, consumidores, só temos a ganhar com tudo isso. Mas é aquilo, né, meus amigos? A gente tem que torcer sempre pro nosso mercado ter sempre uma evolução e não, né, ficar estagnado como ficou anos e anos aqui no mercado brasileiro, tá? Tem muita gente que me perguntou também, ouvindo os comentários e tem gente perguntando sobre o vídeo da NS400, né? Que era uma notícia irrelevante, né? Qual que é a sua relevância? Eu vou explicar aqui pra vocês uma coisa. O Garage Notícias é um canal de notícias, tá? Então, tudo que envolva o mercado brasileiro direto e indiretamente, nós trazemos aqui a notícia pra vocês. Então, a NS400, o próprio Hakesh Sharma já deixou em depoimentos também lá na inauguração da fábrica e a linha, a nova linha da Pulsar, a nova linha Pulsar vai chegar no Brasil no futuro próximo. Então, todas as notícias que eu trago pra vocês de motos que poderão pintar no mercado brasileiro. Tanto que os próprios dirigentes já falaram isso. Então, gente, não cai em pilha de pessoas que só criticam todo mundo, que só atacam todo mundo. Isso aí, vocês não vão ganhar nada. Essas pessoas só vivem de polêmica, porque estão perdendo a voz na plataforma. Ninguém leva a sério esse tipo de pessoa que só vive de histeria, só vive atacando os outros, tá? Então, isso aí não compensa. Eu peço pra que vocês se inscrevam aqui embaixo, que aqui nós trazemos vídeos informativos pra vocês e não atacando outros criadores de conteúdo, fazendo críticas de forma exacebada, histérica, porque se nem as marcas levam eles a sério, nós vamos levar? Acho que não. Tamo junto. beijo no coração e vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!